Boa noite. Boa noite. Não dá esse tipo lá. Não dá esse tipo lá. Boa noite. Boa noite. Não dá isso. Vamos lá. Boa noite. oh apakah segura né pessoa oi e entrei ele 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 Eu acho que ele não tinha que ir embora Ele não tinha que ir embora Eu acho que ele não tinha que ir embora Oh, s*** Oh! Oh! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, s*** Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Oh, oh Arzalipsio Ah 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 O que é isso? O que é que é que é que é? o no 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 O que é isso? Keras, jo! Sia, eu vou te dar um pouco! Ele vai, ele vai! 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 Ai, ele vai! Ele vai, ele vai! Ah, pô! Onc está aqui. Eu quero ir aqui. Tudo bem? um eu a o 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 ... ... . 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 Oh, 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 oh Eu vou pistolerair aqui O quê? F*** 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 Ahul! O que acontece no-no, tá, né,מ enchendo... Qual é a sua empresa? O que acontece no sentido no-cessante? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não.